Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Game Oficial na área e é claro trazendo para vocês mais um vídeo, mais um mod e dessa vez o mod tráfico BR atualizado 5.0. Muito obrigado pela sua presença, se você não é inscrito aqui no canal Claudio Game Oficial, vem, se inscreve com a gente, aciona o sininho, faz parte da família e não esquece pessoal, passou no vídeo, deixa o like, fortalece que o tio Claudio agradece. Bom pessoal, nós trouxemos um vídeo anterior para vocês, o mod de caminhões, teve um amigo que perguntou para mim assim no comentário, cadê o ônibus no tráfego? Não tem né gente, que ela é um mod para caminhões e você pode, quem assiste os vídeos do tio Claudio sempre escuta as dicas, o que é importante é escutar. O mod de caminhões você pode sim estar utilizando com esse mod, que ambos é do Jayce Cat, são compatíveis. Lembrando sempre, você tem que ver se o seu PC aguenta pessoal, se o seu jogo não vai ficar dando lag, tá, para usar os dois. Você tem que ver quantos megas tem cada mod, quanto que você vai pôr de mod no seu mapa, que já é o mod e se vai dar conta. Beleza, então eu costumo gravar sim. Aqui eu estou gravando e apresentando o que? Mod de tráfego BR, o Brazilian Traffic 5.0. Então eu não coloco nenhum outro mod junto, é só para gravar. Para vocês poderem sim, para eu poder mostrar sim o que tem no tráfego que eu estou gravando. Depois, quando eu for jogar, eu coloco dois, três, dependendo do que der para aguentar o meu PC, eu coloco. Então aqui é só o Brazilian Traffic, não estou usando os caminhões que posso pôr juntos. Lá eu gravei só todos os caminhões. Beleza, vamos lá. Olha, pessoal, estou aqui com o meu MB, o ônibus colou ali na traseira do MB. Eu acho que esse MB está com algum probleminha aqui, que não estão reconhecendo. Mas eu vou deixar para vocês esse MB e deixar um outro, tá bom, pessoal? Mas vamos embora, vamos embora. Olha, o mod é o mod de carros e ônibus, né? É o Brazilian Traffic, olha, está vendo os carros aqui do PEC? Vocês já estão vendo aí os ônibus aqui do PEC, olha os carros, tem Kombi, tem Fusca. Eu vou estar lendo o que veio de novidades, vou estar passando algumas informações para quem não conhece. O mod é dois, né? Você vai fazer a extração, vai ser dois arquivos, você vai ativar os dois. Vai ativar a base, acima da base, o mapa Brasília, mas eu mostro depois lá no gerente de mods. Os caminhões com skins brasileiras. Eu parei o caminhão lá para segurar o tráfego, né, pessoal? Vai ter as vans, pessoal, com skins brasileiras. Então deixa o seu jogo muito legal. Agora pensa só você usar esse mod junto com o mod de caminhões. Vou estar fazendo uma live, vou estar usando os dois. Vai ficar top de linha. Se você não passou no vídeo dos caminhões, eu vou deixar também o link no descritivo, tá bom? Eu estou testando sim no mapa BR, tá? Estou no Estradas do Brasil, olha os carros. É que aqui o fluxo é um pouquinho menor que outros mapas, né? É do próprio mapa, isso está no 9 aqui. Pode ver que não enche, nem outro mapa lota, né? Mas já deu aqui, só nesse pedacinho já deu para ver que tem os caminhões, já deu para ver que tem os ônibus, os carros passando. Nesse mod você vai encontrar a Scania 113, você vai encontrar o Ford Cargo. Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu deixar parado aqui para vocês poderem ficar bem informados. Deixa eu parar aqui, enquanto vai chegando outros veículos ali e encostando. Vou deixar assim, pessoal, para vocês verem. Então, eu vou ler aqui para vocês as informações. O PEC adiciona 71 veículos para os mapas brasileiros. Eu vou ler, não todos, no caso dos carros. Volkswagen, Fusca, opa, Edmar Rodrigues. Valeu, Edmar, pela sua inscrição. Apareceu aí no nosso vídeo, Edmar. Vamos ver se você assiste esse vídeo aí e vai comentar. Me inscrevi bem na hora que está gravando. Obrigado, Edmar Rodrigues, novo inscrito do canal. Vem se inscrever com a gente, galera. Então, carros, Volkswagen, Fusca, Gol, Kombi, Paraty, Quantos, Santana, Saveiro e um monte aqui, gente. Tem o Monza, Tubarão, tem o Paradiplomata, Fiat 147, uma renca de carro. Caminhões, o Volkswagen Constellation, o Meteor, o Ford Cargo, Scania 113, Mercedes-Benz 1634, 1934 e o Volvo VM. Ônibus, Marco Polo, tem o Marco Polo Ideale, vai ter o Paradiso G6, 1200, 1800, 1115, um monte. O Buscar, vou deixar essas informações no descritivo, tá, pessoal? O Comil Campione, vai ter o CMA Flecha Azul. Aí tem aqui um novo, tem aqui um Irisar DP, vírgula Novo Século. Vou deixar pra vocês, se vocês souberem. Tudo Autônomo, funciona em qualquer mapa, compartilho com todos os meus packs. Então, pode usar junto com aquele mod que eu falei pra vocês do Caminhões. Atualizado pra versão 1.46. Inclui skins de outros países da América do Sul para veículos do Brasil. Então, você vai encontrar algumas skins da América do Sul, legal. O que esse mapa, o que essa atualização traz? Na versão 5.0, adiciona novas vans com skins em empresas brasileiras reais. Definições de países aprimorados. Pessoal, muito legal esse mod. Muito top. É do JZCat. Eu uso muito esse mod. Eu acho sensacional esse mod. É que eu escolhi o mapa do Estradas do Brasil. Ele traz um fluxo muito pequeno. Mesmo você deixando... Ó, tá no 9, galera. Quer ver? Tá no 9. Tráfico 9. E ele demora demais pra trazer. Então, se eu tivesse no Eldorado, tivesse em outro mapa, estaria lotando mais e mais. Mas tá bem bacana. Já deu um pouquinho que passou aqui, ó. Eu acho que é também a cidade que eu tô, né? É o pouquinho que nós paramos aqui. Mas já deu pra juntar ali os ônibus. Ó. Deu pra pegar uns ônibus ali. Eu vou mostrar pra vocês lá na... 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 É, eu vou mostrar lá no gerente de mods pra vocês, ó. Vou deixar até aqui, ó. Dá pra fazer um print, talvez, pra nós usar pra nossa capa. Muito legal. Então, o mod, pra quem já conhece, sabe do que o Tio Cloud está falando. Falando. Agora, pra quem não conhece, é... Confere o nosso vídeo. Ó, os ônibus. Ó, vários e vários. Pessoal que vai demorando pra chegar aqui nesse mapa. Tá. Então, você... Ah, Tio Cloud, funciona em todo mapa? Funciona. Mas eu, pessoalmente, particularmente, não uso no RBR. Não uso no Rotas. Porque são mapas que já tem o tráfego próprio. Eu uso no EA. Eu uso no Eldorado Pro. Eu uso no... No American Brasil. Eu uso no Elite da Rodagem. Eu uso no BR Brasil. Eu uso no Estradas do Brasil. Eu uso no Detal Map. No Sul Paraná. Então, eu uso em mapas que... Que nem o Eldorado tem o seu tráfego próprio, mas... Dá pra usar ele tranquilo. Já no RBR e no Rotas, por serem mapas que já são um pouco mais pesados, eu evito de usar. Beleza? Mas você pode fazer seus testes e usar aonde bem você entender, galera. Funciona perfeitinho. E é muito, muito legal. Esse modzão é top de linha. Show de bola, galera. Deu pra ver aqui um pouquinho, ó. Vai chegando. É muito pouco fluxo aqui de caminhões. É... Olha lá, olha lá, olha lá. A Scanyona aqui, ó. A Scanyona 113 chegando aqui. Falei, ó. Às vezes tem amigos que falam assim... Ah, meu, não aparece. É relativo, né, gente? É bem relativo isso. Porque às vezes pode ser que apareça, às vezes pode ser que não apareça. Tá? Aonde você estiver, aonde você vai estar passando. Tranquilo, gente? Show de bola. Então, vou mostrar no gerente pra vocês a ordem dos arquivos. Pra quem não sabe, você já sabe. Muito obrigado por estar nos assistindo. Beleza, belezura, né, queridos? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês do gerente. Tá? É... É... E fica ligado aqui que a gente vai estar trazendo outras atualizações também. É... Das motos. É... Tem o mod de ônibus para o mapa original também. A gente vai estar trazendo aos poucos pra vocês, ó. Você vai ativar a base, acima da base, o Brazilian Maps. Feito isso, galera, já era. Esse é um perfil de teste que eu tenho no mapa estradas do Brasil. Eu tenho um perfil de teste no mapa original e nas estradas do Brasil. Pra mim poder testar mods quando eu quero testar em mapa brasileiro ou quando eu testo direto no mapa original. Então, beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tenham gostado, deixa aquele likezão, comenta, compartilha. E agradeço demais de você se inscrever com a gente, que nem o nosso amigo que se inscreveu aí durante o nosso vídeo. E principalmente, pessoal, você que passa no vídeo, deixa o like, não custa nada. Enquanto você entrou, às vezes, porque o amigo entra tão rápido, né? Entrou, viu o vídeo, já tá assistindo, quer pegar a dica, deixa um likezão. Porque esse vídeo vai chegar para outros amigos, beleza? Muito obrigado, fiquem ligados nas novidades do Mundo do Eurotruck aqui no canal Cláudio Confecial. Um forte abraço, eu fui, meus queridos.